Fala aí pessoal, bora para mais um videozinho rápido, mais um da playlist dicas e tutoriais e nesse vídeo vou estar ensinando vocês como conectar o controle do Xbox para estar jogando no smartphone né, dá para controlar, mexer os menus e jogar alguns jogos como Free Fire, Marikalf, Dutch Mobile e é bem interessante para quem não se habituou em jogar na tela igual eu, só que eu estou com o smartphone aqui da minha filha, é um smartphone Android, a conexão que possibilita utilizar o controle integrado com o smartphone é o Bluetooth, até por isso não vai funcionar aquele controle mais antigo que vem com o Xbox One Fat, que vai funcionar esse aqui né, que vem com o Xbox One X e aquele branquinho que vem com o Xbox One Slim né, até porque eles já tem a tecnologia Bluetooth, não testei smartphones da Apple né, e não sei, pode ser que não funcione até porque pelo que eu sei, se bem que faz muito tempo né, que quando eu tive iPhone, ele tinha esse problema do Bluetooth ser bloqueado né, então não pareava com outros dispositivos de outras marcas, a não ser da Apple, não sei agora como tá, só que se tiver bloqueado, provavelmente não vai funcionar, então o teste que eu vou fazer aqui é com smartphones né, vai funcionar em smartphones com sistema operacional Android né, deixa eu já dar início aqui o vídeo, o que que vocês vão fazer primeiramente? só ligar o controle, vocês vão ver que é rapidinho ó, depois só clicar nesse botãozinho aqui ó, que é de sincronismo, pronto, começou a piscar aqui, vocês vão fazer o seguinte, deixa eu desbloquear aqui o aparelho da minha filha, aí vocês vem aqui no Bluetooth, beleza, ele já achou aqui ó, tá vendo ó, Xbox Wireless, controle, já conectou, tá vendo, já tá conectado, beleza, aí o que que vai acontecer ó, ó ó, tá vendo, dá para controlar, controlar o, deixa eu abrir aqui o menu, para vocês verem melhor, dá para controlar o menu ó, dá para navegar aqui pelos aplicativos através do controle, tá vendo ó, ó, eu mexendo lá, tá vendo, então vou abrir aqui o, dá para jogar Free Fire, dá para jogar Asphalt, dá para jogar o Call of Duty Mobile, eu vou testar aqui com Call of Duty Mobile, quer ver, eu vou apoiar ele aqui, na minha Alexa, aí dá para vocês terem uma, dá para vocês terem uma noção, então é, é bem legal esse, essa possibilidade aqui né, de conexão, porque quem não se habituou a jogar na tela igual eu, fica até legal, e aí eu vou estar trazendo um vídeo vídeo também, de como espelhar o seu smartphone em Smart TVs, então o que que acontece, você pode fazer o que, você pode, é, você pode espelhar o seu smartphone na sua TV e jogar com o controle do Xbox, aí muitos de vocês vão estar falando assim, pô, se o cara, se a pessoa tem um Xbox, por que que vai estar querendo jogar no smartphone né, tipo, conectar o controle, espelhar na TV e tudo isso, não, tem jogo que nem o Free Fire, e não tem, para o Xbox, então, a pessoa pode espelhar na TV e conectar o controle e jogar né, vamos aqui já iniciar, os menus aqui pessoal, é, são operados aqui através do, o que que apareceu ali, sua equipe possui um dispositivo externo conectado, aqui, aqui, que isso rapaz, deixa eu fechar aqui, em destaque, pior que eu nunca joguei essa bagaça aqui, eu nem sei como, onde começa aqui, vamos ver, é, taranã, taranã, eu dei um corte aqui pessoal, se não, tem que alongar muito o vídeo, procurando a parte aqui onde tem início, pronto, eu acho que agora vai iniciar, e, que nem eu estava falando, é, os menus ali, você tem que utilizar a tela, mas até aí tudo bem, o que importa é a gameplay né, eu vou, vou, colocar o controle aqui na frente, não sei se vai dar para vocês perceberem, e, quem curtiu aí pessoal, o vídeo, é uma dica simples, um vídeo básico, mas, se puderem deixar o like, compartilhar, às vezes tem, tem pessoas que não, não sabe como fazer a configuração, apesar de ser muito simples, ou às vezes nem, nem teve essa ideia, e está navegando ali pelo YouTube, ou vocês compartilham, com essa pessoa, e a pessoa vai lá e faz, e, acho interessante a ideia, então, se vocês puderem compartilhar, aí ó, está funcionando, está vendo, ó, o delay é, é, um pouquinho, está vendo, ó, correndo, ó, deu um clique, ó, correndo, ó, você viu, deixa eu mostrar aqui, o sistema de mira, de mira e atira, ó, mirei, está vendo, ó, ó, atirando, ó, então pessoal, legal, é mais uma opção que, vocês tem aí, quem gosta de jogar em smartphone, está vendo, ó, eu, se eu jogasse em smartphone, como eu não, não me adaptei a jogar em tela, com certeza, eu ia procurar fazer, jogar através de controle, só colocar o smartphone num, sei lá, num tripé, num apoio, e aí, beleza, dá para, está vendo, ele de vez em quando dá uma louca, mas o que acontece, eu não sei se é problema da conexão aqui, ou se é o meu controle, porque quem acompanha as lives que eu faço de Xbox, já deve ter percebido que eu tenho reclamado muito desse controle aqui, porque ele está com problema, ele desliga sozinho, aí, às vezes, eu estou girando assim, lá no jogo, no Call of Duty também, que eu gosto de jogar lá no Xbox, e aí ele fica girando sozinho assim, ó, fica girando e tal, então, é, eu acho que esse controle aqui está com problema, infelizmente, eu vou ter que estar comprando outro, mas, ó, está funcionando, ó, está vendo, ó, legal, ó, funciona o start, está vendo, ó, ó, lá, enfim, é isso, pessoal, dá para curtir, jogar um Free Fire, jogar um, jogar um Call of Duty, jogar um Asphalt 8, Asphalt 9, nem sei qual Asphalt que está, já, já, já tem lançado, e, é interessante quem quer jogar um, um Free Fire, por exemplo, e espelhar na tela da TV, aí, beleza, joga no controle, na tela da TV, e com seu smartphone, aí, fica bem, fica bem interessante, beleza, acho que é isso, deu para, deu para vocês entenderem aí, como é que funciona, funciona até que legal, tem uma experiência boa, satisfatória, enfim, valeu, galera, um abração aí, e até um próximo vídeo, talvez o próximo vídeo já é de como espelhar o seu smartphone, né, em uma Smart TV, a Smart TV que eu tenho aqui é uma da Samsung, eu, então, vou fazer o espelhamento nela. Beleza? Valeu, um abraço, hein?